Verônica Lima, porta-bandeira da Império Serrano, esse ano com um novo parceiro como o Mestre Sala. E aí, quais são as expectativas? Olha, ensaiamos muito. Estou muito feliz de estar com o Matheus, porque o Matheus, ele é raiz do Império. Então, ele passou uma energia para mim, que foi uma energia maravilhosa, porque ele é raiz. A nossa fantasia vem representando raiz, né? Vem falando sobre as raízes imperianas. E ninguém melhor do que ele para falar de raiz comigo, dentro da nossa dança. Você ocupa hoje um cargo que foi da mãe dele. É uma responsa a mais, Verônica? Com certeza, é uma responsabilidade, tanto por o cargo ser da mãe dele, ela vinha apresentando a gente, e por eu estar sendo conduzida pelo filho dela na Avenida esse ano, com a responsabilidade de, por ter mais experiência, ele, o Mestre Sala, ele conduz, mas está passando um pouco do que eu sei para ele também, né? Aprendendo com ele e passando algumas coisas também sobre a Avenida, sobre Carnaval. Carnaval. E eu tenho certeza que nós faremos um maravilhoso desfile hoje. Lugar de mulher é onde ela quiser? Com certeza. E hoje, lugar de mulher é na Marquês Sapucaí. Música Música Legenda por Sônia Ruberti